Ó, você que é produtor rural e tem dívida em banco, preste atenção nesse vídeo, hein? Preste atenção nesse vídeo, você que é produtor rural e tem dívida com instituição bancária, principalmente com o BAS e o Banco do Brasil. Nós protocolamos aqui na Câmara o projeto de lei 4601, que abriu a discussão sobre o pagamento dessas dívidas no pós-pandemia. A saca de soja caiu o preço, a rouba de boi caiu o preço, o leite, o milho. Muita gente tem dívida com os bancos ainda e tinha tantas arrobas de boi para vender, tantas sacas de soja, tantas sacas de milho. O que nós fizemos? Abrimos a discussão e nós ganhamos. Saiu uma vitória espetacular. O governo editou o decreto 11.796, agora de 2023. Nesse decreto ele flexibiliza, ele dá novos prazos, reduz juros, multas. Eu queria dizer para você que tem dívida com o banco, pesquise na internet. Decreto 11.796, de 24 de novembro de 2023, ele vai dar um caminho bom. Através do nosso trabalho, da nossa luta, nós conseguimos. Eu quero que você procure o seu banco e leia esse decreto, porque a vitória nós conseguimos.